Boa tarde, bem-vindos ao edição extra desta semana pela TVAO, a TV pública da Assembleia Legislativa que trata dos assuntos que interessam a sociedade catarinense. Hoje nós vamos falar um pouco da interinidade do presidente da Assembleia como governador de Santa Catarina. Mauro de Nadal ficou seis dias no cargo com a viagem do governador Carlos Moisés da Silva para participar da Conferência do Clima, a COP26 na Escócia. Também vamos falar de um tema recorrente, regiões metropolitanas de Jaraguá do Sul, de Joinville e do Norte do Estado. E também como a Assembleia Legislativa vai ajudar os municípios de Santa Catarina a manter um controle e também uma legislação com base na Anatel para a implantação do 5G, a nova geração de tecnologia e telefonia celular. Comigo no programa de hoje estão Fernando Machado, jornalista do SBTSCC e Rodrigo Cardoso, da TVBV Band. Bem-vindo, senhores. Oi, Roberto, Rodrigo. Prazer novamente estar aqui com vocês, discutindo temas tão relevantes e que a gente está aguardando, que é o caso da 5G com muita expectativa. Até agradecê-los por outra questão também, né? Trabalhar em véspera de feriado só para jornalista mesmo, né? Então vamos tocar. Jornalista, radialista, o pessoal, porque a gente está à frente das câmeras, mas tem um universo todo atrás, um contingente. Vamos começar com esse primeiro assunto. O presidente da Assembleia assumiu interinamente o governo do Estado numa construção, eu diria até que foi uma engenharia, porque o governador Carlos Moisés da Silva, todos nós sabemos, não conversa com a vice-governadora Daniela Reine. Então, foi necessária uma costura alinhavada por ele, o deputado Mauro de Nadal do MDB, para que esta composição ocorresse. Evidentemente, é politicamente uma deferência do Executivo para o Legislativo, que tem sido parceiro de todas as horas. Mas nem sempre a população entende isso como algo natural, legítimo. Qual a opinião de vocês sobre esse processo de passagem de bastão de um chefe de um poder para outro? Bom, Roberto, eu acredito que Carlos Moisés precisava conferir este gesto à Assembleia Legislativa pelo momento atual que ele fez. Depois de períodos muito conturbados na Assembleia Legislativa, os processos de impeachment, Moisés voltou. Eu lembro da leitura de uma carta pela deputada Paulinha quando, na ocasião do primeiro impeachment. E ele prometia na carta que voltaria diferente, que seria um novo governador, que ouviria mais a Assembleia Legislativa. O que chamou a atenção, depois desses processos, foi, na verdade, a articulação que foi feita dentro da Assembleia para que o governador Carlos Moisés se aproximasse. E aí veio, né? Veio o novo secretário da Casa Civil e Carlos Moisés mudou. Carlos Moisés virou político na essência e isso também representa pontos positivos para Santa Catarina com as aprovações que foram feitas mesmo na Assembleia Legislativa. Fato que o governador de fato prometeu o que, cumpriu o que prometeu na ocasião dos processos de impeachment. E não teria nenhum clima para entregar o governo a Daniela Reiner depois de tudo o que aconteceu, não é mesmo? Depois de toda a discussão envolvendo Daniela e aqueles que se aproximaram dela para, de alguma forma, né? Passar o tapete no governador Carlos Moisés não teria clima e acho que, penso que a própria governadora entendeu, tanto que cedeu a esta articulação muito bem construída por Mauro de Nadal, o que representa não somente uma deferência, como foi utilizada, a palavra utilizada pelo deputado Mauro, mas não somente uma deferência à Assembleia, mas ao MDB, né? É mais uma questão política, uma aproximação com o MDB do que de fato, não é mesmo? Uma homenagem à Assembleia Legislativa. Vamos lá. Na teoria, tudo lindo, né? Vamos homenagear a Alesc. Agora, na prática, a gente sabe que tem interesses maiores com relação a essa passagem, mesmo que rápida, do presidente da Alesc pela Casa da Agronômica. Bom, olha, Roberto e Fernando, é importante realmente pontuar essas situações, né? Você tem, claro, a questão do relacionamento entre poder executivo e poder legislativo, um relacionamento que começou bastante turbulento na gestão de Moisés. Moisés queria uma forma mais dura, mais rígida, menos dialogada, de compor e discutir com a Assembleia Legislativa. Houve uma série de problemas em relação a essa maneira de governar de Carlos Moisés no começo do mandato. Resultado de tudo isso, dois processos de impeachment, fizeram Moisés entender que governador e governar é a arte de fazer política, sim. É a arte de conversar, é a arte de dialogar com outro poder, o poder que representou o povo, que são os deputados estaduais e deputadas estaduais, e chamá-los também para compor este governo. Portanto, Moisés entendeu que tinha que fazer política, porque por muito pouco não perdeu o mandato, por duas oportunidades. Diante desse cenário, fez-se um novo Moisés, digamos assim, um novo governador, como o Fernando disse, que começou a tratar a Assembleia com o respeito que o poder legislativo merece e precisa ter. Afinal de contas, são os eleitos pelo povo para representá-lo ao povo. Portanto, ele entendeu essa mensagem. E, claro, faz parte deste novo entendimento essa sessão do mandato ao presidente Mauro de Nadal, pelo período em que a hora Mauro de Nadal governa Santa Catarina. E, claro, de fato, o clima de fato entre Moisés e Daniela Hayler é o pior possível. Por tudo que a gente já vem mostrando, acompanhando e analisando ao longo deste mandato, as situações todas que aconteceram, ninguém precisa elencá-las, já são de conhecimento, e a relação entre os dois não existe. Portanto, seria realmente um contrassenso passar o governo para a Daniela Hayler. E aí, claro, essa cuspida precisou ser feita, foi muito bem feita. E o Fernando, claro, também tocou num ponto muito relevante, que é a questão política. Afinal de contas, ano que vem é uma direção. Moisés está às voltas e, vamos dizer assim, num começo de namoro com o MDB, não sei bem qual o estágio que está esse namoro, se já colocaram uma aliança de compromisso, enfim, isso é questão daqui a pouco para frente. Mas o fato é que existe, sim, uma aproximação muito intensa entre Moisés e o MDB. E faz parte dessa aproximação a sessão do bastão para Mauro de Nadal. Retroagindo um pouquinho a eleição de 2018, a gente não pode esquecer que a campanha foi pautada por aquele conflito entre o que se chamava de nova política e velha política. Na nova política, em teoria, Moisés não poderia ceder, como assim também o faria o presidente da República, Jair Bolsonaro, e a realidade mostrou-se diferente. Como você bem lembrou, existe um conflito, mas é a arte da política conversar. E hoje a gente tem um Moisés que dialoga não só com o legislativo, mas também com o judiciário e com aqueles órgãos que têm autonomia financeira e administrativa, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, assim como Jair Bolsonaro faz concessões e deferências para o centrão, senão não governam. E até agora vai se filiar a um partido que faz parte desta estrutura política. Só fazendo esse parênteses aí para pontuar que essa questão do discurso acho que atrapalhou muito. É, o que parece, viu, Roberto, é que o governador Carlos Moisés, eleito com aquela votação expressiva aqui em Santa Catarina, entendeu que o seguinte, ó, um ilusso desconhecido ascender ao governo é um recado de que a população não discorde de tudo que estava aí. Parece que eu tenho a impressão de que a equipe, não só o governador, mas a equipe dele tenha feito esta leitura. E só esqueceram de avaliar que os 40 deputados também foram eleitos, né? Os 40 deputados também foram eleitos, né? Da mesma forma que a população escolheu o governador, escolheu também os deputados. E aí colocou todo mundo no mesmo saco, né? É política velha, fica lá, não tem conversa, né? E o governador, talvez por essa votação, por ter chego da forma que chegou, vencendo partidos históricos, né? Tentou, de fato, de uma forma mais agressiva promover mudanças que deveriam ganhar mais discussão. Lembram da situação dos agrotóxicos, depois o corte no repasso da verba para os outros poderes, até esbarrar na Assembleia Legislativa. Reforma administrativa também, né, Fernando? Lá no comecinho do mandato para uma administrativa. Só que aí quando chegou na Leste... Política de incentivos fiscais, tudo isso... É, eu senti o poder do legislativo. Mas eu vejo essa mudança de comportamento do governador muito inteligente, não é mesmo? Muito inteligente. Até porque a gente tem que levar em consideração que a gente tem que divergir, não dá para decidir tudo do jeito que eu acho que é certo, tendo em consideração que, na ponta, estão deputados que representam comunidades, que estão no interior, que ouvem essas pessoas, que sabem o anseio dessas pessoas. Então, é muito inteligente. Não somente essa nova posição do governador, sabe-se lá que é ele que articulou tudo isso, e aí é um ponto interessante. Quando se falava que o governador queria afastar demais as pessoas, os deputados, enfim, da Casa da Agronômica, quando ele menos percebeu, esqueceu de cuidar do próprio canteiro, do próprio terreiro. Mas vamos lá. Voltando. Agora, um novo governador conversando, passando projetos importantes através da discussão. Isso é bom para Santa Catarina. De fato, uma virada de chave que surpreende. Hoje a gente vê aí prefeitos, vereadores, até deputados de diversos partidos apoiando Carlos Moisés. Agora, o detalhe da passagem de Bastão também para a Maura de Nadal, essa aproximação, como eu citei antes, com o MDB. E agora a gente começa a perceber o seguinte, além de analisar qual é a movimentação, a articulação de Carlos Moisés, é muito mais importante, neste momento, a gente monitorar e acompanhar, analisar o que acontece do outro lado. A gente vê uma chapa sendo construída do outro lado, com outros partidos. E o que vai sobrar para esses que restarem? É uma visão que eu tenho um pouco de... Inclusive, um pouco de receio do que pode acontecer, porque o governo vem se articulando. Mas, na verdade, a impressão que eu tenho é que vai além da articulação que Moisés precisa ser feita. Não depende só dele mesmo, um projeto de reeleição, de aproximação mais forte com a Assembleia, mas sim o que acontece do outro lado. O que acontece do outro lado é o que precisa ganhar atenção agora, com uma chapa sendo já preparada, sendo montada, por exemplo, que pode ganhar um apoio do presidente Bolsonaro. Então, é o que me chama atenção hoje e foi esperto o governador em se aproximar do MDB neste momento. Eu só tenho uma dúvida, Roberto Fernando, com relação a essa mudança de chave de Carlos Moisés. O governador foi eleito em cima da narrativa que o Roberto acabou de falar. A nova política, o rompimento com a política tradicional, o rompimento com os velhos conchados, com as negociadas, enfim. O governador não pode submeter a isso, o exército é eleito dessa maneira. Tentou governar assim, evidentemente, sabia-se que não daria certo. Como não deu, o povo não perdeu o mandato. A minha dúvida é, como explicar isso para o eleitor? Porque, para mim, discurso de nova, velha política, até não se acabar com a negociada, com os conchados, enfim. Isso é discurso para ganhar campanha, discurso para ganhar eleição. Depois você é confrontado com o mundo real, e no mundo real você precisa, sim, conversar e dialogar, com os opositores, inclusive. Agora, como explicar isso para o eleitor, que vai às urnas em outubro do ano que vem, que você não faz mais essa política, que você... Como explicar essa mudança, essa guinada para o eleitor daqui a algum tempo, daqui a pouco mais, pouco menos de um ano, quando os eleitores cada vez se forem às urnas. Essa é a minha dúvida. É que existe ainda dentro deste, vamos dizer, desta avaliação de conflitos, o conflito entre aqueles que advogaram pela nova política. Porque eles também não se entendem. Bastou o governador ter uma postura, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, para deixar bem claro, ter uma postura de independência em relação a algumas posições do presidente Jair Bolsonaro, que esse grupo da nova política rompeu com ele. Há quem o chame até hoje, vou dar alguns adjetivos aqui que não posso fornecer durante o programa, porque são deselegantes, cabe na boca de quem fala e não da de quem transmite, por conta dessa posição. Então, ele perdeu dentro da chapa, da bancada do PSL na Assembleia, que era o partido dele, foi eleito pelo PSL, dos seis deputados eleitos, ele perdeu quatro, numa tacada só, que se declararam independentes. Então, esse conflito existe. Mas recuperando um pouco essa capacidade de interlocução, aqui não é um elogio velado, até porque o perfil da pessoa não precisaria ser um elogio necessariamente, mas também pesou para haver essa construção e essa possibilidade de interinidade a postura de Mauro de Nadal, que é visto hoje dentro da Assembleia como um conciliador. Ele é um conciliador, ele é uma pessoa que consegue congregar as diversas, e vamos ser sinceros, ele está no terceiro mandato de deputado estadual, foi prefeito duas vezes de Cunha-Porã, lá no extremo oeste, embora tenha nascido em Caibi, é um advogado, é um homem preparado para o cargo. Agora, ele enfrentou de cara, no primeiro momento já da gestão dele à frente do legislativo, um processo de impeachment, que querendo ou não querendo é um processo que provoca cisâneas, provoca rupturas, não é uma coisa natural, ou entre a sociedade e o legislativo, ou entre os próprios deputados. E fez essa costura, vocês acreditam que essa postura dele de buscar o entendimento, de ser um conciliador, facilitou muito esse processo dessa interinidade? Foi, foi essencial porque, pela seguinte questão, se você tem um presidente da Assembleia mais propenso ao confronto, vou dar um exemplo aqui, levando para o Congresso Nacional. Dilma Rousseff tinha em seu mandato, como presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, um presidente da Câmara que aprovou pautas bomba, que trouxe o governo, que ajudou a criar todo um cenário que resultou no afastamento, no impeachment da presidente Dilma Rousseff. Um presidente da Câmara, mas chegado ao confronto. Se você tem na Assembleia Legislativa alguém mais afeito, mais direcionado ao diálogo, à interlocução, à conciliação, você com certeza tem um ambiente de muito mais paz institucional e é essa paz institucional que colabora muito para que os projetos avancem. E aí você vai para a discussão, se o projeto é bom ou não vai, mas você tem um clima institucional muito bom. E isso o Mauro de Nadal trouxe, de fato, o Roberto falou muito, que Nadal assumiu e comandou a Assembleia nos processos de impeachment que sempre são traumáticos, sempre são complicados e desgastantes, mas mantém a mão firme do legislativo e conduzindo de maneira muito interessante esse processo todo. E agora, claro, com essa articulação do governador, recebeu esse gesto de deferência que tem base política, mas também tem base administrativa e institucional, que vem muito bem, só coloando um trabalho bastante interessante a frente do legislativo e que vem e passa para a Sopelsa, que vai também administrar no próximo ano, ou seja, honrando também os acordos feitos. Demonstrou muita confiança por parte de Carlos Moisés, porque se a gente estivesse falando de uma transferência de cargo como essa... Permita-me um adendo, permita-me um atento, não só do Carlos Moisés, foi fundamental a adesão da proposta pela vice-governadora Daniela Rainer, que mostrou também maturidade e independência, porque teve deputado que pediu para ela até o último momento, para ela não honrar esse acordo e não deixar de assumir o governo do estado, embora não tenha clima dentro da administração pública para ela fazer. É uma grande demonstração de confiança por parte do governador e de Daniela Rainer. Como eu falei, há um ano atrás não teria condições de isso estar acontecendo diante daquele momento vivido, não é mesmo, entre aquela verdadeira batalha entre executivo e legislativo. E isso mostra... Agora o deputado Mauro Daniela sempre foi uma pessoa muito consciente de suas palavras, muito conciliadora, até mesmo o respeito dentro da própria bancada do partido. Então, o nome certo, o nome certo para receber essa homenagem do governador. Na verdade, eu entrevistei o deputado Mauro de Nadal e em nenhum momento ele deixou muito claro que em nenhum momento esta deferência com o Poder Legislativo interfere na independência para análise de projetos. Aliás, projetos e polêmicos é o que não faltam na pauta da Assembleia até o fim do ano. E ainda perguntei para o deputado se haveria tempo hábil. Porque além do que tem na fila e nas prateleiras tramitando nas comissões e uma série de outras questões que já estão para ir a plenário, existe ainda a obrigatoriedade da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que tem que ser votada, analisada e votada até meados do mês de dezembro quando a Assembleia entra em recesso. Caso contrário, isso não ocorre. O tema orçamento sempre é um tema palpitante no Brasil, até porque há decisões conflitantes hoje na Justiça que até obrigam a reanalisar, reavaliar a questão do orçamento impositivo. Mas a gente tem que falar também que obrigatoriamente, é claro que o ato político foi muito forte, essa passagem de bastão de Carlos Moisés para Mauro de Nadal, essa construção, mas que o deputado, Nilson Berlanda, do PL, do Partido Liberal, ele atendeu a Constituição e foi o presidente em exercício da Assembleia. Muito discreto, fez até uma audiência pública, mas também manteve os trabalhos da Assembleia funcionando. É o que eu digo, constitucionalmente, as coisas funcionam quando funcionam. Não existe outra maneira, não houve nenhuma interrupção. É a normalidade institucional. Exatamente. A sociedade quer e precisa porque ela enxerga essa normalidade institucional como essencial para que as coisas avancem. Com ela já é difícil, sem ela, a gente viu em nível nacional, fica muito mais complicado. Vamos fazer uma avaliação. A gente tem que gastar. A gente tem que gastar. Deixa eu só fazer uma avaliação, Fernando. Fazer uma avaliação para colocar nessa tua resposta e o Rodrigo também pode interagir. O governador Carlos Moisés da Silva fez a primeira viagem internacional oficial dois anos e onze meses depois de entrar no governo. Isso era praxe dos outros governadores fazer. Claro que teve uma pandemia no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pandemia. mas também é algo para se chamar a atenção. Um assunto super relevante. Mas eu vou além. Além da pandemia é que Santa Catarina discutiu coisas irrelevantes durante algum período aí, não é mesmo? Onde a gente ficou nessa de tira governador, bota governador, quem é que está certo, quem é que está errado. Processos que poderiam não ter existido ou serem tratados de forma mais, com mais agilidade. E a gente ficou muito tempo, né? A gente ficou muito tempo discutindo, aliás, o estado, o resultado que o estado vem dando, mesmo diante de tudo isso que a gente viveu, porque o processo da pandemia, né? Afetou e a gente sabe, a gente sabe quais foram os impactos. Mas essa discussão política de tira governador, essa insegurança, se troca a secretária da fazenda, o que que entra? Dê investidor pra cá, não vem. Então, isso tudo atrasou, né? Santa Catarina acabou discutindo assuntos muito irrelevantes perto do que a gente tinha, de fato, pra resolver, pra discutir. Agora, por exemplo, né? Uma articulação que pode já ser construída pelo próprio governador interino, né? Com relação ao projeto da aposentadoria dos servidores, que precisa voltar pra Assembleia Legislativa, que seria positivo pra muitos servidores, e que teve aquele probleminha no meio do caminho, não é mesmo? É um plano de aposentadoria complementar, né? O plano de aposentadoria complementar. Exatamente. Para servidos, para comissionados, enfim. E são assuntos que em Santa Catarina tem que se voltar pra discussão, né? E o que passou, passou, e perdemos muito tempo. Essa que é a verdade, discutindo assuntos desnecessários. É, realmente, a gente, discussões sobre impeachment sempre deixam de fora assuntos que são da ordem do dia, que são as coisas que nós precisamos nos ater enquanto sociedade pra resolver os problemas do Estado. você para tudo isso pra abordar o processo de impeachment, e aqui não se está falando do mérito, se aquilo era verdade ou não era, enfim, não é um mérito disso, mas o prejuízo que isso causa pra Santa Catarina. E, de fato, você falou, Rogério, até o final do ano, tem muita coisa ainda pra ser apreciada. Você falou do orçamento, o Fernando falou da previdência complementar, o governo deve reenviar o projeto, inclusive com a supressão do artigo que criava a brecha para a concessão do benefício para deputados estaduais e servidores comissionados fora executivo, que é um grande avanço, mas ainda vai ter muito choco na frente. Então, a normalidade institucional permite que a Assembleia, mantendo a sua independência em relação ao executivo, continue abordando os temas e propondo os projetos de interesse que o Estado precisam avançar. É, concordamos num ponto essencial que só há a possibilidade desse rodízio de líderes à frente do governo no executivo, ou a possibilidade institucional do presidente da Assembleia, respeitando a Constituição também, assumir o governo do Estado, porque há uma normalidade, há um ambiente propício para isso. Caso contrário, não teríamos. Mudando de assunto, daqui a pouco, depois do intervalo, rápido intervalo, nós vamos discutir como a Assembleia Legislativa de Santa Catarina vai trabalhar para ajudar os municípios a implantar os projetos, as propostas, o 5G em cada estrutura dos 297 municípios de Santa Catarina. A gente já volta, logo depois do intervalo. Até lá. edição extra aqui na TVA, ou a TV Pública, que traz os assuntos em debate na Assembleia Legislativa para você, catarinense, saber o que está acontecendo. E qual é a palavra de ordem do momento? A expectativa da chegada da tecnologia 5G. Depois do leilão feito pelo governo federal, agora será a primeira vez que as capitais terão acesso a este tipo de tecnologia de quinta geração já a partir de meados do ano que vem. Florianópolis, a capital de Santa Catarina, já aprovou uma legislação até porque as capitais serão as primeiras beneficiadas. Mas a Assembleia Legislativa já tem um projeto que segue o modelo sugerido pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, para atender a nova tecnologia. E não é bolinho não, viu gente? é muito mais antena, é muito mais capacidade de transmissão, espaços menores entre estas estruturas que levam a transmissão do 5G e quando a gente fala de revolução, vai ser revolução mesmo, porque até a legislação ambiental tem que atender a essa necessidade. É muito trabalho pela frente, mas vai valer a pena ter a tecnologia mais rápida na nossa mão, não é, ô gente? É uma expectativa muito grande para a sociedade, para a economia, todo mundo aguarda a internet 5G de alta velocidade, porque de fato ela vai sim revolucionar a forma como a gente se comunica, a velocidade no tráfico das informações, vai permitir a internet das coisas, não é? Ou seja, é uma revolução que o 4G no celular não trouxe, não é? Agora, é importante sim que a Assembleia tenha dado esse, tenha feito, esteja analisando esse projeto, em consonância com as regras da ANAPEL, da Agência Nacional de Telecomunicações. Eu só quero lembrar que a Assembleia, felizmente, também tinha arquivado, algum tempo atrás, um projeto que proibia a análise da tecnologia 5G. É verdade. Então, a Assembleia realmente toma para si a missão de trabalhar o que se desenvolve. Então, é absolutamente sem o menor sentido você proibir uma análise da tecnologia 5G, não é? E até para o nosso telespectador, você relembrou bem, Rodrigo, que era uma premissa levantada em cima de uma fake news. Exatamente. De que a proliferação de antenas e que o 5G era um elemento que provocava câncer, que era um agente cancerígeno, quando, na realidade, a influência das ondas é igual ao 4G. Apenas nós vamos ter maiores... Exatamente. Foi o assunto que está falado no Brasil inteiro. Que bom que a Assembleia arquivou, Roberto, esse projeto e agora está dando a sua verdadeira contribuição, que é analisando o projeto para a questão do 5G em Santa Catarina. Vai começar pelas cidades, capitais do Estado, no caso do Florianópolis, mas vai em breve ir para o interior também. E é claro que a presença da Assembleia, agora sim, propondo um bom debate, não um debate baseado em notícias falsas e fake news e coisas do tipo, não é? Aí sim, é muito bem-vindo. E claro, vamos todos aguardar para que essa tecnologia chegue do quanto antes, para que essa tecnologia esteja à disposição, porque, de fato, ela vai revolucionar da forma como a gente comunica hoje. é, o que vocês estão trazendo agora é o que a gente vai ter que também aprender a lidar com a chegada da 5G. A gente vai, infelizmente, ter que aprender a lidar, aprender a combater, mesmo aqueles que utilizam toda essa tecnologia, por exemplo, a internet para propagar fake news. O Roberto falou com relação ao câncer, que era uma discussão completamente descapida, se chegou a falar que as antenas transmitiam o coronavírus, porque eram produzidas pela Huawei lá no Chile. Então, é algo descapido. E isso, a gente vai ter que aprender a lidar também, ter maturidade, conhecimento, inteligência, porque, com tantos benefícios que vão chegar, os benefícios, infelizmente, por conta de pessoas desavisadas ou mal intencionadas, também chegarão. Mas, é algo que eu quero viver, meu caro Rodrigo. É algo que eu quero conhecer. E, aliás, estou muito ansioso para ver o que vai ser esse 5G. Porque a gente é de uma geração, Rodrigo, que não pegou a internet, era discada. E aí, o seguinte... Eu peguei, viu? Eu peguei discada. Eu peguei discada. Eu peguei discada. Com barulhinho lá, com barulhinho para a conexão, né, Fernando? Como vocês são felizes. Como vocês são felizes. Eu peguei uma geração que não tinha internet. Exato. Que não tinha computador. Você tinha que baixar o discador, né? A velocidade era muito pequena. E hoje você vai falar em velocidade de dados tremendamente maior. A gente trabalhava com 322 Kbps. A gente não estava falando em Mega ou Gigas. A gente estava falando Kbps. Hoje já se fala em Tera. Então, quer dizer, é uma coisa... É uma revolução. Mas deixa eu acrescentar um ponto para vocês em tudo que está falando e vou até complementar o que o Fernando estava colocando agora fora da questão da responsabilidade também digital, que é algo que anda em paralelo com essa implantação do 5G, que no leilão promovido pelo governo brasileiro, supervisionado pela Anatel, é obrigatório que as empresas façam pesado investimento na colocação do 4G onde não existe ainda sequer uma ou outra tecnologia de telefonia celular. quer dizer, imaginem todos os 295 municípios de Santa Catarina no mínimo com acesso ao 4G, coisa que não existe hoje, e também a cobertura nas rodovias, que é uma vergonha no Brasil. Uma vergonha. Você entra nas rodovias, você entra no túnel do tempo virado para trás, voltando no tempo. Porque é fácil a gente que é jornalista na atividade estar conversando com uma fonte, um entrevistado, e a pessoa dizer assim, olha, eu estou na rodovia, daqui a pouco vai cair o sinal. É a mesma coisa que entrar em elevador. Na verdade, você pega a BR-202, as áreas de sombra ali são imensas. Deixa o super 120 bem, chega em Laguna ali, não tem internet. Se o pneu precisa pedir ajuda ali, não tem condições. Mas ele está numa expectativa aí. Não, pois não, Roberto. Não, é só para complementar, não é piada, é fato, mas é engraçado. Eu conversei com um prefeito de uma cidade lá no extremo oeste de Santa Catarina, não vou falar porque ele não me autorizou dar o nome, e aí eu disse, como é que está a telefonia celular, já está chegando no seu município? Sim, nós temos lá o 100G. 103G, 104G. Nós temos o 100G. Então, olha, isso é um absurdo. se você imaginar que na pandemia você precisava de tecnologia para, por exemplo, promover que crianças, adolescentes tivessem acesso a aulas remotas e professores, é uma tragédia, verdadeira tragédia. Mas pode complementar. A discussão tem que avançar porque há ainda quem pense que internet é questão de lazer, é luxo. E, na verdade, a gente tem que entender que, na verdade, significa economia, geração de emprego. Essa tecnologia vai facilitar a nossa vida, a gente vai ganhar tempo. Eu estou muito ansioso para ver o que eu vou poder fazer quando um robô substituir algo que hoje me toma uma, duas horas do meu dia. Então, é essa a visão que a gente tem. E esse livre mercado. Ah, mas então tá, tocou na palavra robô. Então, quer dizer que os robôs vão tomar os empregos? Pelo contrário, aqueles que trabalham hoje vão ter condições de estudar mais, de buscar mais conhecimento, vão ter condições de investir mais porque o custo vai baratear e gerar mais emprego para aqueles que estão preparados, que estão estudando, sem falar nesse consumo de conteúdo. A gente tá falando em baixar um filme em três segundos. E muita gente não tem acesso hoje. A cultura é uma música, é um filme. Hoje a gente tá vivendo a era do conteúdo na internet, podcast, aí vem canais na internet. Enfim, esse conteúdo que muitas pessoas não têm acesso por não estarem em universidade, por não terem condições de pagar um curso, que vão estar disponíveis, o que tem disponível de conteúdo na internet hoje. Mas, além, vamos falar de medicina. O que vai significar isso quando a gente começar a ver cirurgias, atendimentos acontecerem à distância, os equipamentos dos hospitais funcionando de forma mais ágil, especialmente aqueles hospitais que atendem as pessoas mais pobres. Então, é algo que eu tô muito ansioso e a Assembleia tem que tomar pra si, por mais que cada cidade tem que aprovar, como aconteceu em Florianópolis. A discussão já começou na Câmara de São José da mesma forma. A Assembleia tem que chegar com essa responsabilidade de agilizar o processo. A gente tá vivendo aí, já temos o leilão das cinco dias. Então, qualquer minuto que a gente atrasar, vai ser, de fato, uma perda para a evolução, para o crescimento. E a Assembleia tem esse papel de buscar essa conciliação com os municípios e fazer também com que as cidades acelerem, agilizem esse processo. É o que me chama muito a atenção quando a gente fala o termo revolução, é porque realmente a gente está vivendo o princípio deste processo, porque vai ser principalmente em atividades que hoje já tem certa automação, mas que vão ganhar muito com isso. Até mesmo o agronegócio, nas pequenas e médias propriedades do interior do Estado, que vão ganhar uma ferramenta a mais. Isso que eu acho que a gente tem que pensar, né? Nós vamos ter uma ferramenta a mais. E uma ferramenta que já vem com outros padrões de segurança, que são capazes, inclusive, de detectar essa enxurrada aí de fraudes, né? Ou tentativas dela. tem quadrilha do Pix e etc. Aliás, o Pix só é possível porque ele já foi idealizado para funcionar em plataformas que vão ter a qualidade da 5G. A tecnologia dele já é 5G, embora ainda não esteja em operação. E um detalhe importante, hein? Que eu quero a opinião de vocês. Mais uma vez, tecnologicamente, o Brasil na frente. O primeiro país da América Latina a adotar a tecnologia de quinta geração. É importante, claro, que tudo seja feito da melhor maneira possível e que a Agência Nacional de Telecomunicações, a ANAPEL, invista-se no papel dela de agência reguladora. Você tocou num ponto, Roberto, que são as regras, o investimento nas rodovias, o investimento do 4G para o interior do Estado, dos Estados, estudo, é exigência que a ANAPEL precisa fazer para as operadoras que vencerem a licitação. A concorrência. Por quê? Estamos falando de milhões de reais que as operadoras vão lucrar. Vão ter que investir, mas também vão lucrar porque, se não fosse lucrativo, elas não investiriam ou não iriam querer a concessão. Portanto, a ANAPEL precisa estar muito vigilante, muito atenta para que as operadoras que venceram os leilões, pegaram o que é milhão principal, as frequências, enfim e tal, que aquilo tudo seja cumprido. Porque a sociedade vai cobrar, vai cobrar do órgão regulador, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. E como isso é importante, essa discussão acontecendo em Florianópolis, eu estava pensando aqui, Florianópolis merece essa aprovação, essa implantação, sair na frente diante de um polo tecnológico das startups, a ACAT, que faz um trabalho fenomenal a nível mundial, e como a cidade está sendo reconhecida por isso, por tratar a tecnologia com esse respeito e a importância daquilo que está sendo desenvolvido aqui, que vai favorecer o mundo, os sistemas, a chamada TI, produtos, equipamentos, sistemas que vão sair de Florianópolis, de Santa Catarina, e que vão ganhar um mundo para facilitar. A gente tem que levar em consideração que a gente está falando de um serviço, de uma tecnologia que vai facilitar, não é mesmo, os processos que a gente desenvolve hoje, que a gente já faz hoje. Toda essa tecnologia vem para nos ajudar a render mais, não é mesmo, a ganhar tempo, a ter mais comodidade, a ter mais segurança, por isso que a discussão é importantíssima. agora a gente vê uma tecnologia diferente dessa que a gente tem hoje de 4G, as ondas são mais curtas, por isso a gente vai ter que colocar as caixinhas, os transmissores por toda a cidade, e aí essa discussão, quando envolve a assedoria legislativa, fala o seguinte, como é que a gente vai fazer para integrar esse dado? Como é que a gente vai fazer isso de uma forma coordenada para que quando Florianópolis tiver a internet 5G, São José também tenha, São José também tenha, não dá para começar. Sim, aí vai ter que ter Palhoça, Biguaçu, a região metropolitana. O estado tem que arrancar e seguir juros, não dá para uma ter e outra não ter, quer dizer, eu uso o serviço aqui e dou duas quadras para frente e já não tenho mais o serviço, por isso acredito que esse vai ser o papel da Assembleia, agilizar e fazer todo mundo caminhar no mesmo ritmo. Há quantos anos nós três e os nossos telespectadores, evidentemente, escutamos falar no conceito de Smart Cities, que são as cidades inteligentes, as cidades espertas, que seria uma tradução literal. E a gente está voltando agora para os negócios também dessas Smart Cities, Smart Cities, como as pessoas dizem. Desculpa aí a pronúncia, mas a questão não é só essa. Eu lembro que, isso que o Fernando disse é tão importante, que no leilão promovido pela Anatel, pelo governo brasileiro, sob a supervisão da Anatel, foram criadas quatro grandes empresas para operar em 3 pontos GHz, que é o grande filé mignon, já as grandes, TIM, Claro e Vivo, mais uma quarta operadora que entra nesse circuito nacional, e três grandes operadoras regionais. E qual foi a nossa surpresa, essa coisa do avanço de Santa Catarina na tecnologia, que a Regional Sul foi abocanhada por uma catarinense, uma empresa catarinense, que se associou a uma empresa paranaense. Então, é a nossa vocação. Não adianta. Acho que não é propaganda dizer o nome, a Unifique com a Copel do Paraná, a Unifique catarinense, que é do Vale do Itajaí, que ganhou a concorrência da Regional Sul, que vai trabalhar em outras frequências. E o mais importante disso, é fundamentar que nós vamos ter uma tecnologia que também passa pelos nossos processos de desenvolvimento. Não é só uma tecnologia que vai ser importada. Esse é o conceito que a gente precisa. Nós temos Florianópolis, Roberto, mas também temos agora os Centros de Inovação em várias regiões do Estado. Temos um ecossistema de tecnologia que começou a se desenvolver bastante em Joinville, norte catarinense, os Centros de Inovação levando para outras regiões. Santa Catarina tem, sim, investido bastante nessa questão, nessa área. Florianópolis foi a pioneira, mas Florianópolis tem outras, agora já tem a companhia de outras regiões catarinenses que estão entrando no mapa da inovação. E os Centros de Inovação, que também, claro, são projetos que passam pela Assembleia Legislativa, são muito importantes nesse aspecto também. E a prova disso está aí que agora uma empresa catarinense venceu a concessão para o sul do Brasil para operar o Centro G, que é muito importante. Agora, vale aqui destacar o que está por vir. Eu fico até um pouco, muito, como falei, ansioso, mas até preocupado com o que éramos há 20 anos, há duas décadas atrás. E aí as coisas vão sendo inseridas no nosso cotidiano e às vezes a gente nem percebe. A gente chega na portaria do prédio e com o reconhecimento facial a porta se abre, e as coisas vão se tornando muito mais ágeis e vão sendo incluídas, inseridas no nosso dia a dia, e a gente não vai percebendo. Quando para para pensar o que a gente era há 20 anos, como é que a gente vivia há 20 anos atrás, e como é que está essa questão da tecnologia hoje, eu fico perguntando o que vai acontecer. E eu torcendo aqui para que a medicina consiga evoluir a ponto de aumentar a nossa expectativa de vida, de diminuir o sofrimento das pessoas. O outro aspecto que aí já é uma questão que pode me preocupar, me preocupa, na verdade, é o impacto disso no emprego, no trabalho. Afinal de contas, vão surgir uma série de novos empregos, novas tecnologias que vão possibilitar novos trabalhos, novos empregos, que é muito bom. Mas temos que ver também a qualificação do trabalhador, como o trabalhador vai se inserir no mundo do 5G. E alguns empregos podem até sumir. E você vai ter que migrar para outras atividades. Enfim, qual o impacto disso no mercado de trabalho, no país, por exemplo, como o Brasil, que tem 14 milhões de desempregados. Então, vem aí o 5G, a gente espera com muita ansiedade. Mas tem esses efeitos colaterais, Fernando tocou em alguns, estou citando mais esse também, que é preciso que a gente tenha uma lupa maior para olhar com bastante atenção. Mas você trouxe um assunto muito relevante, que é o emprego. E aí fica todo mundo, tá, mas espera aí, essa tecnologia toda vai contribuir para que eu tenha mais renda? Ou ela vai me tirar o pouco de renda que tenho? Hoje, as empresas de tecnologia, Fernando, elas já reclamam da pouca mão de obra disponível. É, qualificada, qualificada. E não é de hoje. Essa reclamação vem de alguns anos já. Aqui em Florianópolis é reclamação constante dos empresários dessa área que há problemas com a qualificação da mão de obra. Então, o governo do estado até criou recentemente projetos para aumentar a oferta de mão de obra qualificada, mas se com o 3G, com o 4G já havia essa dificuldade, o que é preciso ser feito para que isso não aconteça com o 5G? É outra situação. É, você mesmo citou, vocês dois citaram a relevância dos centros tecnológicos, né? Que cada região de Santa Catarina tem pelo menos um. E em torno dele se cria aquele conceito de clusters, né? Empresas satélites que fornecem matéria-prima para o setor de criação digital. Mas aí nós temos que pensar também que esse sistema privilegia a formação de mão de obra especializada, né? Busque no mercado, busque em atividade. E a gente percebeu agora com a pandemia o enorme degrau, eu não diria degrau, eu diria abismo, né? Que existe entre a tecnologia que a gente usa em casa e, por exemplo, em algumas estruturas públicas como em escolas para poder fazer esse trabalho de atendimento remoto de estudantes. Olha, houve ali um processo de evolução muito grande de uma hora para a outra. Mas se percebeu a carência de outros pontos. Mas, Roberto, é uma revolução, quando você fala em revolução, e no mercado de trabalho, né? O que eu consigo perceber é o seguinte. Muitos empregos ou profissões vão, sim, deixar de existir e tantas outras serão criadas a partir dessa tecnologia, dos equipamentos que vão estar aí. O que me parece é que a gente vai deixar de ter um trabalho mais braçal, mais cansativo, mais dolorido, substituindo por um trabalho de mais pensamento, né? de mais intelectual. E essa nova geração que já nasce com o smartphone na mão, né? Ela já vai meio que ser preparada, né? Para poder estar nesse meio, né? E aí... É o que se espera, né? É o que se espera. Porque... Mas essa expectativa acaba sendo confrontada com os fatos, né? A gente sabe da pouquíssima qualificação da educação no Brasil e os desafios serão enormes para inserir toda essa população no 5G e nas novas atividades que vão ser desenvolvidas a partir da tecnologia. Isso não é preocupante, sim, né? Eu queria levantar duas questões para a gente encerrar esse bloco para nós que estamos participando aqui do programa, para quem está em casa nos assistindo ou está nos vendo no celular ou no computador, enfim, né? Também a tecnologia. Mas sempre que eu ouço essa expressão a gente já tem criança que já nasce com o smartphone na mão, eu faço duas observações. A primeira delas, ele está na condição de usuário, não de criador de sistemas. É uma coisa diferente. São ângulos diferentes que a gente... Ah, ele tem facilidade em lidar com a tecnologia. Claro, é geracional. A minha geração tinha que lidar com equipamentos elétricos, não necessariamente eletrônicos. E essa criança já aprende isso. E outra questão que eu sempre coloco. A tecnologia fez com que muitas profissões, muitas profissões fossem erradicadas ou até substituídas. e faça o desafio para vocês, como faço para o telespectador. É fácil. É só você pegar a sua atividade profissional, onde você trabalha, e ver quantas pontas delas, quantos movimentos, quantos setores dessa atividade que você exerce não existem mais. Eu imagino que, de fato, isso possa acontecer primeiro, se as pessoas tiverem aptidão para isso. É preciso ter aptidão. É preciso que a escola, desde a base, trabalhe o estímulo a essas crianças, para que elas gostem da ciência, gostem da tecnologia, como protagonistas delas, não como usuárias. Nesse ponto, concordo com o Roberto. E é de fato que eu concordo com o Fernando, quando ele diz que a facilidade de aprendizado está maior, porque a vivência é muito mais intensa, desde o começo, nas tecnologias. Mas me preocupa se as escolas não estão preparadas para isso, se as universidades não estão preparadas para isso, se a sociedade está preparada para dar essa condição de que as crianças, as gerações por vir, desenvolvam a tecnologia e se utilizam dela como protagonistas, não meramente usuárias. Perfeito, gente. Então, a gente poderia discutir esse assunto ad perpétuo, porque não vai faltar nuances, não vão faltar outras visões sobre essa questão de tecnologia. Mas no próximo bloco aqui do Edição Extra, nós vamos tratar de um assunto importantíssimo para o crescimento harmônico de regiões, que é a criação de três regiões metropolitanas novas em Santa Catarina. Hoje só há uma, a da grande Florianópolis. Os detalhes a gente acompanha depois do intervalo. Até já. Edição Extra aqui na TVA, a TV pública que traz os assuntos em discussão na Assembleia de Santa Catarina para você, cidadão catarinense. Nós vamos tratar de um assunto relevantíssimo para o Estado. Nós já temos uma região metropolitana oficial, demarcada legislativamente, que é a da grande Florianópolis. Isso propicia uma série de vantagens para que os municípios conurbados tenham aplicações de recursos e até mesmo vantagens na hora de distribuição de uma série de projetos de maneira mais equalitária. e qualitária. E agora nós temos em tramitação na Assembleia o projeto que cria as regiões metropolitanas de Joinville, Jaraguá do Sul e também do Planalto Norte Catarinense. Ele já passou, gente, pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Daqui a pouco isso está pronto para análise em plenário. A gente tem que ver as vantagens de uma região metropolitana. Eu me recordo que há alguns anos a gente escutava a região metropolitana do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte, Recife. Aí ficava, poxa, mas qual é a vantagem que fomos procurar na legislação à época? É muita coisa boa, inclusive dentro daquele aspecto que a gente debateu no bloco anterior da divisão da tecnologia. Repartir recursos de uma maneira mais barata e possível. A primeira nuance dessa questão da região metropolitana é que não há a cobrança de interurbanos, por exemplo, entre os municípios. Só para dar um exemplo, pode haver também o consórcio para material de lixo orgânico, o chamado material de compactação, etc., e tal, e por aí vai. Santa Catarina demorou para ter essa posição de crescimento nas regiões metropolitanas, senhores? Especialmente nessas duas que estamos discutindo. Joinville, a maior cidade do estado. Jaraguá do Sul, outro polo tecnológico. Isso significa um crescimento coordenado, onde as cidades que dividem a limitação, que estão contribuídas, enfim, onde uma pessoa trabalha numa cidade, dá cinco passos e dorme na outra e vivem momentos muito diferentes, situações muito diferentes, porque, de fato, não existe esse crescimento coordenado. Então, além de todo esse investimento, quando a gente fala de divisão de recursos, a gente está falando de um crescimento urbanístico e de estruturas que podem caminhar juntas, oferecer maior conforto para esta população. Além disso, também destaco que a gente está falando. Pegue uma cidade polo, já grande, já é, de fato, algo que sai na frente. E aí outras cidades do entorno começam a crescer, começam a se equiparar. Então, é o crescimento de cidades menores que estão ali no entorno dessas cidades polo. Então, é algo muito positivo e que avance na Assembleia. Acho positivo, concordo com o Fernando, concordo com você, Roberto, mas faço algumas ressalvas. Vamos tratar do caso da região metropolitana que está oficialmente criada, que é a grande Florianópolis. Alguém sabe me dizer, e eu vou fazer uma reflexão aqui, que fendeu o transporte coletivo da região metropolitana da capital do estado? Saiu do papel? Há quanto tempo que está sendo discutido o sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Santa Catarina? O que deveria ter a participação do município da região com o DEPER, com a Secretaria de Infraestrutura do estado? Saiu, até agora, nada. Temos também... O problema é a palavra integração, né? O problema é a palavra integração. Temos também o transporte marítimo que envolve municípios da região, não é só Florianópolis, tem que ter São José, Palhoça, Viguaçu também. Ou seja, se é para criar uma estrutura que vai apenas trazer, criar vagas de trabalho, trazer, criar uma estrutura, um prédio, enfim, e a coisa não sair do papel da maneira prática, eu vejo muito pouco avanço, que é o que está acontecendo na grande Florianópolis. Alguém sabe me dizer algum projeto relevante, importante em nível metropolitano, que saiu do papel e virou realidade em Florianópolis? É difícil de a gente pensar nisso. O transporte político não sai do papel e virou uma novela mexicana. Virou uma novela. E se essa for a condição, se acontecer aqui, o que aconteceu aqui em Florianópolis e vem acontecendo aqui na região da capital do estado, acontecer em Jardim, 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 Jardim e Jardim, em Jardim, Jardim e em Plano do Norte, vamos criar três grupos para rigorosamente nada. Agora, que de fato tem uma série de benefícios, de vantagens, tem e são muitas. Acesso a recursos para contratos de municípios, recursos que em algumas regiões não conseguem acessar, mas estão disponíveis, projetos em comum, desenvolvimento em comum, tudo isso é muito importante, mas precisa sair do papel, não pode ficar só na mera assinatura de criação de um projeto. Se não sair do papel, ela vai trazer benefício em outras instituições. as pessoas, eu vou até acrescentar um dado interessante, que esse projeto, que é da autoria da deputada Paulinha da Silva, foi proposto por um vereador de Joinville, Lucas Souza, do PDT. Ele pediu para ela, no caso, falando da região metropolitana, especificamente de Joinville, e aí surgiram as perspectivas também de Jaraguá do Sul e do Planalto Norte. Mas é bem colocado, Rodrigo, é bem colocado isso, e eu lembro do PLAMUS, né? Que está dentro desse contexto e que precisa ser implementado. Não podemos ficar... Quantas reportagens, Roberto? Quantas reportagens, tanto eu quanto o Fernando, você comentando, enfim, analisando, quantas nós fizemos sobre o tal do PLAMUS? Quantas audiências públicas, quantas reuniões, agora vai, pesquisas na rua, enfim, com recenseadores, com pesquisadores. De prática, até agora, o que aconteceu? A gente percebeu até essa dificuldade de um entendimento quando não se falava de investimentos, de obras. Agora, na pandemia, na região da grande Florianópolis, parece que falta maturidade. Às vezes, a percepção que eu tenho é que Florianópolis parece que está muito além, por ser capital, talvez, por ter mais servidor público, por ter maior investimento, né? Maior arrecadação. E aí, se coloca muito distante das outras, né? E as outras, parece que ficam remando, 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 e não conseguem acessar Florianópolis. Que a Assembleia faça parte dela. Muito bem feita aqui. Analisar e criar. Isso é muito importante. Aqui não está discutindo a importância de criar ou não criar. É a praticidade disso. Estamos indo até um pouquinho além. Agora, o trabalho legislativo de criar a região é muito bem-vindo porque a Assembleia faz a parte dela. Dali pra frente, são os gestores municipais que tem que fazer a ver isso. Verdade. Muito obrigado pela presença, Fernando Machado, do SBT-SCC. Obrigado, Rodrigo Cardoso, da TVBV, da Band. E nós voltamos numa próxima oportunidade, aqui com o Edição Extra, sempre trazendo um assunto de interesse da sociedade. Até lá. Música 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 Música